...assistidas aqui, que a galera mais se amarrou, foi da Una, né, que te adora, por sinal, e ela contou, ela é, pô, e ela, né, ela é raiz e ela é uma das maiores conhecedoras de Carson Grace que eu já vi, né, cara, viveu como você, viveu 24 horas, Sérgio Coen, você, moraram com o Carson ali, dois anos, 24 horas, não é assim, ah, que nem eu encontrava ali, um, dois, não. Marcelo, o Juninho é filho do Carson, é filho biológico, eu sou filho biológico, eu não sou filho biológico, mas eu sou filho do DNA, eu prometi pro Carson que o nome dele ia ficar famoso, eu não deixei de voltar pros Estados Unidos, eu falei pra ele, você não vai voltar, né, eu consegui o John Peters lá. É isso que eu ia botar agora, isso que eu ia botar agora, ia pedir pro Léo jogar essa foto, exatamente porque ela contou uma história que muita gente não sabe, muita gente fala, ah, o Vitor criou um total, muita gente não sabe essa história aí, que o John Peters tentou tirar o Carson da jogada e você que falou, ó, John Peters, se você tirar ele da jogada eu saio junto, conta essa história pra galera, esse é o John Peters, galera, explica pra galera quem é o John Peters primeiro, o Vitor, depois quatro. Eu era um produtor de Hollywood, muito famoso, muito rico naquela época, ele tinha 2 bilhões de dólares e foi o cara que o Carson queria votar pros Estados Unidos, uma mulher me conheceu, achou que eu ia ser ator, eu falei que não era ator, marquei uma entrevista, fomos lá na casa do cara, em dois dias ele já tinha abrido a academia, botou eu pra morar na casa de hóspede, poxa, e era lá, o cara tinha namorado, namorava a Katerina Zeta-Jones, a Pórmula Anderson, era um cara que todo mundo, né, queria estar com ele, né, e, pô, ele bancava tudo, né, tentou fazer uma luta minha com o Carson queria, porque queria fazer uma luta com o Hélio Gracie, falou que eu era, quando eu ganhei lá o, enfim, queria fazer luta minha com os filhos dele, era um cara besteira, né, que o Carson tinha, ah, eu vou mostrar que eu sou melhor, o Victor vai lutar com não sei o que, botou um milhão de dólares, ele botou um milhão de dólares pra fazer uma luta, aí eu me lembro que o Rony não queria fazer uma luta, coisa fechada, aquelas besteiras que o Carson tinha, e eu falei, Carson, deixa disso, vamos atrás do nosso negócio, vamos entrar no UFC, vamos entrar no UFC, e bem antes de entrar no UFC, eu me lembro que o John Pires me botou pra fazer vários tipos de treino, né, botava pra correr, botava pra fazer um negócio, arrumou os treinos pra gente, e ele queria coordenar o meu treino, e o Carson ficou pé da vida, né, eu falei, porra, esse cara tem que pagar com isso, o Carson era aquele jeito grosso, eu me lembro que um dia o John Pires falou assim, Victor, olha, a gente não precisa do Carson, a gente não precisa do Carson, a gente, eu vou lá, eu pago o Hickson, o Hickson pra te treinar, a gente pega o Hickson, a gente vai pegar o Hickson, ele ia fazer um filme com o Hickson, ele tinha tentado fazer um negócio com o Hickson, não conseguiu, foi por isso que ele fez com o Carson, e eu tava mostrando pra ele que o Carson era o cara que tinha crescido a família, e o Carson era o cara que, né, era aquela ideia que o Carson tinha, só que eu queria sempre fazer de um lado legal, eu falei assim, você não precisa ir contra a sua família, vamos criar o nosso negócio, e vamos ser amigos da sua família, o Carson não queria isso, e foi quando o John Pires queria sair fora do Carson, que ele viu que o Carson era meio difícil de lidar, falou, Victor, você não precisa do Carson, eu falei, John, desculpa, eu não posso, ele falou, ó, e o John Pires é aquele cara vaidoso, né, o dono de tudo, aquele cara que bancava tudo, falou assim, ó, se você não quer ficar com o Carson, então você não vai estar mais comigo, você não vai poder mais morar aqui na minha casa que eu tenho aqui, e eu me lembro que eu voltei morando na academia, e o Carson morou na academia, e eu voltei morando na academia, e, pô, eu tinha tudo, né, o cara bancava tudo pra mim, bancava chefe de cozinha, motorista, e eu falei, pô, eu vou pra academia, e morou na academia, e eu falei, pô, eu me lembro que o Joe Rogan é nosso aluno, né, eu cheguei a fazer a luta no Havaí, quando eu voltei na luta no Havaí, o Joe Rogan é aluno do Carson, treinava na nossa academia lá em Washington, Hollywood, tinha acabado de chegar, inclusive, quando eu estreei no UFC, ele estreou junto comigo, como apresentador, e ali em seguinte eu cresci, quando eu ganhei meu primeiro UFC, eu me lembro que eu liguei pro John Pires, e essa foto aí foi quando ele voou lá, quando ele voou com a gente, voando de volta com ele, porque esses caras que tem dinheiro, que eu descobri, que o cara gosta de aparecer, só que eu fui muito grato, eu sempre fui muito grato, eu falei, John, pô, eu ganhei com o UFC, você esteve com a gente, pô, eu vou lutar com o Tank Abbott, vem aqui na minha luta, ele foi lá na luta contra o Tank Abbott, ele participou lá desse, né, e esses caras que eu sempre porque tem gente que aparece na sua vida, que quer te usar, e eu fui usado muitas vezes por muitas pessoas, e eu descobri, ao longo da minha vida, quando você tem talento, você tem um coração bom, as pessoas vão querer te usar, as pessoas vão querer estar do seu lado pra aparecer e tirar foto, né, e a Joana tá ali batendo na porta ali, ó, então assim, eu lembro como se fosse ontem, Marcelo, foi o que eu falei, se a Luna não tivesse isso, eu nunca falei, um dia eu vou fazer a história da minha vida, vai virar um Netflix e acho que merece, a gente vai falar de tanta coisa, Marcelo, que você sabe, né, só que quando a gente fala a verdade, a verdade, né, tira os holofotes de muitas pessoas que querem aparecer, queriam fazer parte, o Carson foi o meu pai, você sabe disso, ele foi o meu pai, a gente bateu de cabeça, antes dele falecer, graças a Deus, eu liguei pra ele junto com o Paquetá, conversei com ele, só que o Carson era um cara muito cabeçaduro, mas eu posso falar que eu tinha paz no meu coração, porque eu tentei fazer de tudo pra fazer com o Carson, só que o Carson, o lance dele era sempre, ele aprendeu que tem que treinar alguém pra ganhar daquele cara, que aquele cara criou antes, sabe essa coisa que ele tinha, então assim, eu acho que isso não era uma coisa legal, e eu acho que eu não sabia resolver os conflitos do Carson, o Carson não sabia resolver os conflitos internos, né, e eu não gosto de expor ninguém aqui, eu tenho um prazer, tudo que eu tenho hoje em dia, devo muita parcela ao Carson, eu consegui retribuir isso pro Carson, deixei o nome dele conhecido, fiz o nome dele, né, prometi pra ele que ele não desistir, ele me ouviu, ele ouviu um garoto de 16 anos de idade pra sair do Brasil, ele me ouviu, com toda a loucura dele, ele ouviu uma criança, confiou numa criança, só que chegou naquele momento quando a gente começou a conquistar muita coisa, ele ouvia outras pessoas no meio do caminho.